E você que acompanha a agenda de negócios do Dr. Negociação, todos os dias frequentando o nosso blog, o blog do Dr. Negociação, aliás, temos um público absolutamente fidelizado, centenas de pessoas todos os dias comentando e influindo na configuração do nosso blog, que é uma ferramenta absolutamente dinâmica de comunicação, de onde você sai da condição de espectador e entra na cena, na cena empresarial brasileira. No finalzinho desse nosso programa, se você quiser continuar o seu diálogo conosco, é só acessar a web, que os nossos entrevistados estarão lá à sua disposição para continuar numa entrevista feita por você, onde o entrevistador é você. Muito bem, meus amigos, toda semana nós temos o Domingo é Dia de Blog, um post semanal publicado em nossos blogs, onde nós circulamos pela blogosfera brasileira e também blogosfera estrangeira e fazemos dicas interessantes, dicas de trabalhos relevantes feitos por escritores espalhados por todo o país. E nós vamos agora indicar alguns blogs para você frequentar. O primeiro deles é o Torresmo Fresco, um blog descolado, um blog descomprometido e feita por gente de muito compromisso. A Cíntia Pereira, o Danilo Guedes, o João Paulo, a Márcia, o Wagner Duarte, uma rapaziada jovem, o Danilo Basílio, enfim. Muitos desses nomes passaram ou estão aqui na equipe de criadores do Instituto Transissário de Adequação Empresarial. São os artistas que trabalham na nossa equipe, né? Alguns trabalharam, outros ainda estão presentes. Mas o Torresmo Fresco traz uma alegria e um humor muito fresco. Desconfie até que os blogueiros são um bocado frescos, né? Mas você vai tirar as suas conclusões frequentando essas páginas. O outro blog que trazemos para você é, dada a sua diferenciação, Timidez Estou Fora. Um blog que tem por objetivo tratar de questões ligadas à psicologia e ele tem como público-alvo os tímidos, né? Dizem que eles não existem, mas é porque eles ficam submergidos. E aqui, neste blog, Timidez Estou Fora, o Lelo traz para você bons textos absolutamente diferenciados, focados nesse tema um tanto quanto exótico. A nossa próxima indicação é o blog do Moura. Como o próprio nome diz, ele é do Moura, né? Um blog de utilidade pública. Aqui você tem muita informação, informação útil para o seu dia a dia. Na informação que atende a todos os segmentos, seja lá o tipo de pessoa ou de empresário que você seja. Aqui, no blog do Moura, você vai encontrar uma informação de qualidade, né? O NanoSecond também é um blog bastante diferenciado, né? O NanoSecond é um blog que tem por objetivo trazer aquilo que existe no último segundo da inovação tecnológica, né? Então, no piscar dos olhos, o que acabou de acontecer no segundo anterior é a pretensão de estar aqui nas páginas do NanoSecond. Você vai ficar absolutamente atualizado se frequentar essa nossa dica. E, por fim, a Harmonia Total, como o próprio nome diz, um blog comprometido com questões relacionadas ao meio ambiente, ao equilíbrio do planeta. E também com a Harmonia daqueles que vivem no planeta. Ele é escrito pela Cris e ela dá aqui o seu recado. Basta você acessar que você vai, por si só, entender por que a Harmonia Total é a nossa indicação de hoje. Eu convido você, ao final do programa, quando o Dr. Negociação sair do ar, que você deixe de ser um espectador e vire ator na cena empresarial, vindo conversar conosco, vindo entrevistar os nossos entrevistados, participar da vida e da agenda de negócios do Dr. Negociação no nosso blog.